Oi, bom dia! Tudo bem? O meu almoço do dia a dia eu faço aqui no Mandala. É um self-service por R$18,90, você come à vontade. Assim, de segunda a sexta. Aí no sábado tem aquela feijoada maravilhosa do Mandala, que todo mundo sabe. É a feijoada tradicional aqui de Sorocaba. Eu vou mostrar o buffet desta quarta-feira. Você viu que buffet maravilhoso? E o valor do buffet é esse aqui, R$18,90 por pessoa, você come à vontade. Pra almoçar todos os dias, tô aqui ó, Mandala.